E a gente vê, sim, que a nossa equipe defende muito bem, né, cara? Isso não é só defender com os zagueiros, com os laterais, com o meio-campo, mas é com os caras lá da frente que estão ajudando. Isso é muito bom, porque quando tu não concede nada ao adversário, tu mostra a tua força também, né? Isso a gente aprendeu de uns anos pra cá, que o Brasil também não é só espetáculo, né? Só ir lá fazer gol, espetáculo. A gente aprendeu a marcar também, né? E tá realmente mostrando que é forte na marcação. Mas a gente treina bastante, prepara muito pro jogo. E lembro também de 94, eu participei muito pouco daquela Copa, né? Alguns momentos, algumas partidas, algumas defesas, mas a gente também tinha essa força na marcação, né? Então, que essa Copa seja direcionada justamente àquela performance da defesa lá de 94, e que esse modo de defender ajude bastante. Eu sei que o goleiro fica às vezes até chateado, porque quer participar, né? Tá preparado, vem pra uma Copa pra mostrar o seu trabalho também, né? Mas eu sei que pro treinador e pra quem tá de fora, é sempre melhor quando não participe, né? Mas ele tá preparado e tá bem treinado, sim. Sim, o gramado... A gente até fez uma vistoria, eu e o Marquinhos, né? Um dia antes. E realmente chamou atenção que não tava perfeito. Tem se jogado bastante. E ficou um gramado muito rápido. A bola chegando assim, com dificuldade pra ser dominada. E a gente viu em certos momentos do jogo. Mas tudo assim, que o jogador consegue controlar durante o jogo, né? Enquanto o Alisson, tu perguntou se ele tava... O bom é tu trabalhar com esses goleiros já experientes, assim, que não precisa trabalhar esse lado, né? Trabalha só o campo, bola alta, baixa. O Alisson tem uma personalidade muito forte. É um líder lá no Liverpool. Aqui dentro da seleção também é um cara que o Tite conta muito com a presença dele, com o falar dele, com o comportamento dele nos treinos, nos jogos. Então, é um goleiro que precisa pouco, assim, de se falar ou instruir alguma coisa. Porque realmente ele tá preparado tecnicamente, mas também mentalmente. Pra essa Copa, principalmente, ele chegou muito bem preparado fisicamente, né? Uma coisa que ele sempre teve um pouco de dificuldade, né? De uma questão de peso. E ele se propôs, realmente, a fazer um sacrifício grande pra chegar num peso ideal aqui, pra fazer essa boa Copa. Então, eu vejo que nesses sinais que ele tem dado, ele tem mostrado que realmente tá bem focado e preparado pra ajudar o time, assim. Tudo é possível, né? Mas a gente conta muito com o Neymar, né? Porque é um cara muito importante pra esse grupo, né? Muito importante pros demais jogadores, né? Eu vejo o quanto eles gostam de estar perto dele, fora e dentro de campo, né? É uma referência muito grande. É um cara, assim, que já contribuiu bastante com essa seleção brasileira. E, com certeza, vai ter o nome dele marcado, né? Esses grandes nomes aí que tu falou, os protagonistas. Porque, realmente, ele é um protagonista, né? E o protagonista tem que estar no meio da história, né? E vai estar. A gente tá torcendo muito pra essa recuperação dele. E é isso aí. A gente quer ele logo aqui, né? E vejo que ele tá fazendo tudo que é possível. Até na madruga tá botando gelo lá nos dedão dele. É, a gente que vive o dia a dia aqui, a gente vê muita coisa, né? Em todos os momentos, quando tá no hotel, quando tá aqui no treino, quando tá no bestiário. O que eu vejo muito é essa alegria deles, assim, cara, é impressionante. Do nada, assim, sai abatucado ali, eu tento entrar junto ali, mas os caras me deixam fora. Mas, assim, é alegria mesmo. É alegria, é um senso, assim, de responsabilidade, ao mesmo tempo descontração. E sabendo que tu olhar pro lado, tu vê a tua força do teu companheiro e tu junta com a tua. Então, vejo essa complicidade, assim, cara. Eles estão focados com o objetivo, sabe? A gente veio aqui, realmente, pra fazer sete jogos. E tá vivendo isso o dia a dia, né, cara? Em todos os momentos, sabe? Até hoje não teve um senão, assim, uma coisa, uma reprovação, uma coisa que tu tem que dizer. Pô, cuidado aqui! Não, nada, nada. Acaba o jogo, já é outra história, é outro adversário, é outra etapa. Então, isso aí está sendo legal, cara. É um prazer viver isso, né, cara? Isso aí que... Copa do Mundo é isso, né, cara? É uma coisa especial, eles estão vivendo com essa expectativa de que, realmente, isso aí marca, que é especial. Então, estão aproveitando 100% o dia a dia. A gente tem focado mais no nosso grupo, né? Nós temos os nossos auxiliares, mas é inevitável de vez em quando dar uma espiadinha num jogo ou outro. A França se mostrou uma seleção, assim, de uma capacidade técnica respeitável, né? Além de ser a última campeã, uma estrutura tática e jogadores, independente dos setores de referência. É um time organizado, um dos candidatos aí. A gente tem que reconhecer isso e, porque a gente teve uma visita presencialmente, eu, Juninho e o Tite, nós fomos a um dos jogos. Você vai... A gente estava conversando, né, antes de começar a Copa, né? E até alguns jogadores falaram, né? Que não existe nenhuma outra competição parecida. Quem jogou Champions, quem jogou Libertadores, que dizem que não tem, e é verdade, não tem. Não tem. Por mais experiência que você tenha, o início de Copa, o primeiro jogo, a estreia, ele é diferente. Ele é diferente. Só que aí tem esses jogadores com uma personalidade grande, como é o caso do Bruno. Então, como até a pergunta anterior, os jogadores são todos preparados para poder somar o grupo, né? Cada um com as suas características, com as suas personalidades, mas todos têm essa capacidade de somar. E o Bruno, ontem, provou isso, né? Ele entrou, estava precisando de um jogador com a característica dele. Ele cumpriu bem a função lá, ajudando a equipe. A equipe melhorou também, não só com a entrada dele, mas com a entrada dos demais. Então, sim, são todos jogadores. Por isso que todos têm que estar preparados, porque todos vão ter a oportunidade de contribuir. O Gramado. Sim, Bruno, o Gramado não está no mesmo nível do Luseio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos. Não está no mesmo nível do nosso campo aqui, do sem treinamento. Está inferior, ele já está começando a ficar ralo. Nós vamos fazer, assim, uma consulta. Já fizemos ontem, vamos fazer uma consulta mais profunda com a FIFA. Porque a gente acha, assim, se a gente for jogar lá nas oitavas, vai estar mais prejudicado, porque tem mais dois jogos ainda, né? Antes das oitavas, lá nesse campo. Então, sim, eu não sei o que é possível se fazer, mas algo tem que ser feito para ele estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.